A senhora não abre a hospitaleira, é sobre si o sol doirado. Canto, a tarde se perteia e semaneia para ouvir o seu namorado. Canto, a tarde se perteia e semaneia para ouvir o seu namorado. Ponte da arca, sempre formosa e contente, é tanta graça que cativa toda a gente. Bem conhecida, eu lhe darei, ser só tranquila, loira, medina, para dar ao pé. Serão poetas e cantores, que musas assim não há igual. Será, entre todas as mulheres, somos amores. O Jardim de Portugal será, porque todas as flores são os amores. O Jardim de Portugal, forte da arca, sempre formosa e contente, E é tanta graça que cativa toda a gente. Sem como sina, que linda é, ser só traquina, loira, medina, para dar ao pé. É só para avisar.